Paulo Estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. No vídeo de hoje, eu tenho o objetivo de mostrar para você como que você pode fazer para organizar, para determinar qual o tempo que você vai dedicar de estudo diário. Essa é uma dúvida bem comum dos estudantes. Quanto tempo eu devo estudar por dia? É duas horas? É dez horas? É vinte horas? Eu já vi gente falando que estuda 17 horas e até o final desse vídeo aqui você vai ter uma ideia bem mais clara e vai ter estratégias bem focadas para você entender, número um, qual o mínimo de horas que eu recomendo que você estude por dia. Número dois, o que é o mais importante? É a qualidade dos estudos ou a quantidade que você estuda? O que é mais importante? E terceiro, como eu determino quantas horas eu vou dedicar para cada matéria? Essa daí é uma chave, porque a gente vai dedicar duas horas para a matemática, mas vai dedicar duas horas também para a história? Ou será que matemática vai ter um tempo diferente do que de história? Todas as fontes que eu utilizei como referência para construir os argumentos que eu vou te passar nesse vídeo vão estar aqui na descrição. Então vamos começar aqui com uma ideia bem interessante. E antes de eu falar sobre os três tópicos principais, tem uma resposta um pouco chata para você. A resposta chata é que como cada estudante é um pouco diferente, como cada indivíduo foi construído, a sua jornada até esse ponto é um tanto diferente do outro cara do lado, eu passar para você uma estratégia e achar que essa estratégia vai funcionar para você e vai funcionar para o João e para a Maria é um pouco ingênuo a ideia. Então eu quero que você leve o conteúdo desse vídeo como algo que você vai pensar a respeito e vai tentar montar uma estratégia que funcione para o seu caso. Então quando eu falar da primeira estratégia, você vai pensar, poxa, se eu aplicar assim, esse pouquinho diferente, vai funcionar melhor para mim. Se eu pensar assado, isso daí é a metacognição, é você pensar sobre o que você já está pensando. Se eu te passo a estratégia, você tem um novo modo de pensar sobre como estudar. Mas se você pensa sobre essa estratégia, aí já muda um pouco e a neuroplasticidade vai te ajudar demais a pensar em formas, em adivinhar formas de usar essa estratégia para você. Então o primeiro tópico que eu quero passar para você é o mínimo de horas que eu recomendo que você estude. E como eu disse antes, tudo vai depender. E para mim construir essa ideia, você precisa entender, vai depender do quê? Vai depender do quê? Do que vai depender isso? Vai depender da quantidade de matérias que você pegou na sua semana. Vai depender de quais matérias, do grau de dificuldade que você tem em matéria X, Y, Z. Se o consumo daquela matéria para você, Roberto, é mais fácil, é mais intermediário ou é muito difícil de entender quando o professor passa, quando você lê o livro. Então vai depender desses critérios. Eu recomendo que para cada matéria que você for pegar, então se você está no ensino médio e pegou 8, 12 matérias, ou na faculdade pegou 6 a 8 matérias, você estude por semana pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora eu recomendo que você estude para cada matéria que você pegar no seu semestre, no seu bimestre, não sei como é que é a sua escola ou a sua faculdade de vídeo. E para que você vai usar essa uma hora? Essa uma hora vai ser para fixar o conteúdo da aula. Então eu estou recomendando aqui uma estratégia que para você que não tem tempo de estudar em casa, você tem que mudar um pouco a sua mentalidade para quando você está dentro da sala de aula e dentro da faculdade e na escola usar o máximo do seu tempo para absorver aquele material. E aí você pode utilizar as outras estratégias que tem aqui no canal para que você consiga pegar o máximo, capturar a informação, utilizar o cérebro do professor, ir na biblioteca, conversar com as outras pessoas, ensinar. Todas as técnicas que eu te ensino aqui no canal, você vai tentar entender uma forma, vai tentar construir uma estratégia para você, em uma hora só por semana, por matéria, fixar ao máximo esse conteúdo. Ok? Então estratégia de revisão, tudo vai ter que ser aplicado para essa uma hora. Jóia? Então digamos, se você tem sete matérias, serão sete horas de estudos extras na sua casa. Maravilha? E aí é importante também que você entenda que essa hora tem que ser distribuída. Não vai ser necessariamente uma hora. Ah, eu estudo matemática e aí eu peguei matemática esse semestre. E vai ser uma hora na segunda e aí terça-feira vai ser uma hora, sei lá, de química. Não necessariamente. Por quê? Porque a matéria distribuída, ela vai ter mais probabilidade de você fixar ela na sua cabeça. Maravilha? Então o que você faz? Você pega essa uma hora, divide ela em chunks, em agrupamentos de 25 minutos, e faz, por exemplo, 25 minutos de estudo segunda-feira, pula terça, 25 minutos quarta-feira, ou 30 minutos. Entendeu? E aí você fazendo assim, você vai ter esse poder do espaçamento entre matérias, para que quando você olhe novamente a matemática, você já vai ter lembrado um pouco mais da informação que você viu na segunda-feira. E lembrando, como essa é uma hora, como eu disse anteriormente, você vai utilizar para fixar a informação que você está estudando em sala de aula, essa é uma hora, provavelmente vai ser ou para revisar o conteúdo que você estudou dentro da sala de aula, revisar suas anotações, revisões passadas e blá blá blá, ou será utilizada para fazer exercícios ou construção de projetos. Ah, você vai fazer um projeto de laboratório e blá blá blá. Aí você usa essa uma hora que você tem, é o tempo que você tem, para fazer esse projeto. Me entende? Passando aqui para o tópico 2 aqui do vídeo, que é uma ideia que você precisa realmente fixar na cabeça, que é quase um mindset. Porque existe esse paralelo entre quantidade e qualidade. E aí as pessoas falam, ah, para você ser um expert você precisa de 10 mil horas. Ah, para você aprender essa matéria você precisa se dedicar pelo menos 30 horas por semana. Ou a pessoa vai procurar um cursinho, aí ela procura um cursinho que tem 30, 50 horas semanais de aula, ou algo do tipo. Porque a gente tem na cabeça essa fixação, provavelmente veio lá do currículo, porque a pessoa não quer saber se você sabe informática básica. A pessoa não quer saber se você sabe administração. A pessoa quer saber o quê? Ah, você fez um curso e você tem um certificado de 80 horas de administração, de rotinas administrativas, alguma coisa assim. sem necessariamente a pessoa te testar para ver se você realmente tem aquela habilidade. Provavelmente veio disso. Mas você tem que passar por essa ideia quando a gente estiver avaliando essa noção de qualidade de estudo e quantidade de estudo. São coisas diferentes, mas elas não são à parte, elas não são excludentes. Então eu quero que você imagine uma intersecção. Se você estuda matemática, você sabe o que é isso. Intersecção, um círculo aqui, um círculo aqui, e no meio é a conexão entre esses dois círculos. Então é velocidade e qualidade, e aí você vai estar no meio, você vai estar na intersecção. O que você vai focar ali naquela intersecção? Deixa eu te mostrar num formato mais de jornada. A jornada é o seguinte, você vai começar focando em qualidade. E qualidade tem uma coisa bem interessante e bem chatinha, para dizer a verdade, que a qualidade vai diminuir a velocidade de avanço dos seus estudos. Então, por exemplo, eu falo inglês. Eu tenho até um outro canal chamado Clube do Poliglota, onde eu ensino técnicas para você aprender o segundo, o terceiro idioma. E para aprender inglês, no método que eu utilizei uns anos atrás, era um método bem mais de ação. Ou seja, você fazia, 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 consumia, consumia, consumia. Agora, eu estou tentando aprender um pouco da estrutura do inglês. E aí eu estou utilizando um método um pouquinho diferente. Ainda usa a parte do que eu aprendi, do método que eu utilizei, mas ele está incrementado, está um pouco diferente. E por causa disso, por causa desse incremento, por causa dessa camada que eu coloquei por cima do primeiro método que eu utilizei, é como se fosse o método 2.0, o que eu estou fazendo, o que eu estou notando é que a minha velocidade de desenvolvimento está menor, está mais lento, eu estou mais lento. Por que eu estou mais lento? Porque eu preciso prestar atenção, não somente na aplicação do método, entende? Na aplicação do método, mas também eu preciso prestar atenção no desenvolvimento do método. Então, se você for o meu aluno lá da academia do autodidata, você vai ver nessa nova aula que eu vou publicar lá, que existe essa coisa que o estudante precisa colocar, precisa implementar, chamado motor do crescimento, que é, dentro da prática deliberada, que é a melhor forma de praticar alguma coisa, existe essa ideia de self-monitoring, que é, você precisa sim de um professor para te dar o caminho, para te dizer o que você tem que fazer, mas a partir do momento que você pega a técnica, entende a estratégia e começa a aplicar, você precisa construir uma noção de o que você está fazendo realmente funciona, realmente está te levando para algum lugar. Você tem que perceber, você tem que notar um crescimento. Está me entendendo? Então, como é que você nota esse crescimento? Para notar esse crescimento, você precisa utilizar o que eu chamo lá no clube do... na academia do autodidata, de motor do crescimento. Motor do crescimento é um conjunto de métricas e blá blá blá, que você vai utilizar para continuar avançando. Então, é como se fosse assim, você age, você estima o que você está fazendo, a sua ação, estima ela, e pense em novas ações para continuar agindo. Ou seja, a cada semana você vira um estudante melhor. Então, não é eu te dar, o Adriano, aqui o flashcard, é assim que você usa o flashcard, beleza? Usa ele assim, você vai aprender, vai tirar nota 10 e blá blá blá. E aí você vai lá, todo sorridente, pega a estratégia do flashcard e usa para o resto da vida. Não, cara. É você utilizar essa negócio de pegar a responsabilidade. Ah, eu entendi a técnica, agora eu vou agir sobre ela, vou usar ela nos meus estudos, e a partir dessa ação dos meus estudos, eu preciso medir o meu desenvolvimento e continuar crescendo naquela estratégia. E é isso que eu vou te ensinar lá no clube, na academia do autodidata. Então, quando eu falo para você pensar sobre qualidade e quantidade de estudos, você tem que notar que no início você vai ser bem mais lento. Por quê? Porque você está aqui no meu canal, pegando a estratégia, eu vou utilizar essa, eu vou utilizar aquela, e blá blá blá. Qual será que é a melhor técnica de memorização? Ah, o que eu consigo fazer para reter mais o conteúdo na cabeça? Qual é a melhor técnica de memorização? Você está na fase mais da estrutura, desenvolvendo a estrutura que funciona para você. Lembra do início do vídeo, quando eu falei que o estudante, ele é diferente, cada estudante é um pouco diferente. Talvez você goste mais de um professor que grite, que um professor que fale alto. Ou, às vezes, você prefere ler um livro. Às vezes, você ouve uma aula e se o professor gritar demais, você fecha e não consegue guardar a informação mais na cabeça. Está entendendo? Então, todo mundo é um pouco diferente. Se o cara não grita para mim, eu durmo. Entendeu? Por isso que eu prefiro vídeos no YouTube, porque eu sempre procuro o cara que tenha o meu estilo de didática, que eu prefiro. Está entendendo? Então, de novo, tentando entender esse lance da qualidade e da quantidade, você vai ter uma jornada que você vai trilhar. Você vai seguir a seguinte jornada. Começo dessa jornada, no start, você vai ser bem mais lento. Você vai ser bem mais lento, porque você está desenvolvendo o seu método. Beleza? Depois que você desenvolve esse método, você vai usar o motor do crescimento para continuar melhorando. E conforme você vai melhorando, você não gasta mais tempo pensando no método. Por quê? Você vai ter um tempo específico. Daqui a 15 dias, eu tenho que analisar o método de estudos que eu estou tendo. Daqui a um mês, eu tenho que analisar. E durante esse mês? Você está aplicando. Então, você está realmente pegando aquelas horas líquidas. Ou seja, você começa mais lento para que você faça aquela curva ascendente. Aquela curva assim, está entendendo? Você começa assim, platô, e aí você avança. Rompeu o topo e avançou. Me entende? Então, é isso que você tem que focar na questão qualidade e velocidade de estudos. Ok? E aí, para terminar esse vídeo aqui, eu preciso falar para você sobre como que você encontra o melhor tempo para cada matéria. Está entendendo? Como que você encontra? Porque, às vezes, o aluno vem e me pergunta não posso dedicar uma hora de estudo para a história porque eu estudo mais facilmente história do que matemática. E ele me pergunta não sei nem porquê porque está entendendo? Por que você me pergunta isso? Deixa eu falar diretamente com você. Se você nota, se você percebe que quando você estuda história uma hora é a mesma coisa e você ganha aquela informação você retém aquela informação e você consegue lembrar dela bem estudar bem ela para que você vai querer mais horas do que isso? Entende? É uma questão de acuidade é você perceber que existe um tempo bom um tempo útil para cada matéria e aí esse tempo útil pode ser determinado por você na sua reunião semanal. Então pensa só se você toda semana se reúne e coloca assim numa planilha de Excel ou na sua caderneta matemática quantas horas inglês tantas horas histórias tantas horas e aí você avalia mesmo que seja uma avaliação subjetiva mesmo que seja uma avaliação que não seja criteriosa você vai lá e fala poxa quando eu estudei história eu percebi que eu estava retendo mais essa informação então para mim é mais fácil estudar história do que matemática e matemática está um pouco difícil então eu preciso distribuir melhor esse tempo para que na próxima semana eu consiga estudar melhor matemática e aí eu sei lá tiro 10 minutos de história tiro 25 minutos de história outra coisa que vale a pena eu falar é que você ignora o que eu falei aqui no 10 minutos 5 minutos porque trabalhe sempre com padrões de tempo que vai te ajudar a pensar quando você fica com as coisas tipo assim muito não tem nada que tem significado e blá 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 você vai se perder você não vai conseguir pensar porque nada vai segurar nada vai ter um gancho então se você falar o seguinte tipo no palácio da memória sempre se mova no sentido horário ah quer dizer que não pode se mover no sentido anti-horário não pode mas se você não tiver um padrão quando você chegar na sua estação você não vai saber se a sequência é pra cá ou se a sequência é pra lá principalmente quando você tiver 50 palácios da memória e aí cada palácio você utilizou um sentido zigue-zagueando pense sempre em um padrão desenvolva o padrão que funcione pra você e utilize ele sempre maravilha então essa ideia da balança de tempo perfeito você precisa balancear através de e não é pra tirar da bunda essa ideia não é pra ah eu acho que matemática é duas horas não você pode até no momento lento pensar isso você vai lá e ah eu acho que pra matemática é isso mas a partir da primeira semana você não tem mais essa desculpa você não pode mais você tem que avaliar o tempo estudado e verificar se pra matemática você precisa de mais ou menos tempo beleza eu vou te ensinar a fazer isso lá nessa aula aí nessa nova aula lá na academia no módulo de produtividade então tem vários módulos lá dentro você paga uma mensalidade vários módulos e o eu vou sempre avisar aqui nos vídeos no youtube as novas aulas que eu tô colocando por lá maravilha então estudante o que você viu nessa aula aqui nessa aula a gente tinha um objetivo e era te responder quantas horas você vai estudar todos os dias qual que é a melhor quantidade de horas pra conseguir os seus objetivos de aprendizado seus objetivos de estudos a gente viu três tópicos em específico a gente viu o primeiro que é o mínimo de horas que eu recomendo que você estude e depois você viu qual é a quantidade qual que é essa ideia de qualidade quantidade de estudos que é uma jornada que você precisa trilhar e no final a gente viu que existe uma acuidade pro balanceamento das horas dedicadas por matéria você precisa dedicar a hora que você acredite num primeiro momento que é necessário que você dedique e aí na pose da primeira semana você vai ajustando a cada semana você vai ficar melhor nesse negócio mas você sempre tem que começar essa jornada maravilha hoje em dia eu estou estudando de três a cinco horas por dia mas é claro eu estudo mais os tópicos de metacognição e japonês e inglês são tópicos um pouco diferentes do estudante comum mas se você estuda química e biologia você está mais ou menos em paralelo com o que eu estou aprendendo aqui todo esse estudo é interessante porque você vai em algum momento aqui eu vou gravar um vídeo sobre metacognição que é mais basicamente a ciência de como a neuroplasticidade afeta o seu cérebro ou como que o seu cérebro pode se desenvolver ou como o seu cérebro muda através do conhecimento e nesses vídeos eu vou te mostrar esse tipo de coisa eu quero que você escreva pra mim aí nos comentários qual a sua maior dúvida de estudos olha só o desenho que eu fiz o tempo e uma question mark aqui em cima e isso aqui supostamente era pra ser parecido comigo ficou bem parecido e eu quero que você me fale o que você achou desse vídeo escreva nos comentários a sua dúvida que ela pode virar um outro vídeo aqui do canal se você quiser receber o mapa mental que eu utilizei pra estruturar essa aula aqui eu vou deixar aí na descrição você coloca o link do seu e-mail e você vai receber tanto esse mapa mental da aula de hoje quanto os outros mapas mentais de todas as aulas toda semana no seu e-mail ok por esse vídeo é isso eu quero que você continue estudando continue aprendendo e a gente vai se ver num próximo vídeo tchau vamos estudar eu quero estudar yeah tchau tchau